Olá, sejam bem-vindos à DMTV. Este é o mês em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental e por isso tenho comigo o professor Miguel Gonçalves, professor catedrático na Escola de Psicologia da Universidade de Minho, o padre Jorge Vilaça, coordenador da Pastoral da Saúde e a doutora Catarina Iglesias, psicóloga das Irmãs Hospitaleiras, para darem aqui o vosso parecer sobre como está atualmente o estado da saúde mental no nosso país. E começo mesmo por aí, doutora Catarina, começo por si. Como é que vê o estado da saúde mental em Portugal? Boa tarde. A saúde mental tem realmente tido aqui alguns investimentos nos últimos anos, nomeadamente com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental. No entanto, sentimos que ainda há muita coisa para fazer. Há algumas estruturas comunitárias neste momento, como as equipas de apoio de domiciliar, as unidades socio-ocupacionais. No entanto, as vagas ainda são poucas para a necessidade que temos de intervenções de reabilitação psicossocial para utentes que vivem na comunidade e que precisam deste tipo de serviços. Portanto, ainda há aqui um caminho para percorrer, embora nos últimos anos já se tenha percorrido aqui um bom caminho. O professor Miguel também vê a atualidade da saúde mental neste ponto. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os colegas do painel. O padre Jorge Vila, assim é a doutora Catarina Iglesias. Cumprimentava a si também. Eu acho que nós precisamos distinguir, parece-me, dois níveis de cuidados. Os cuidados ao nível dos doentes crónicos, que era o que a doutora Catarina Iglesias estava a referir. E eu penso que, de facto, começam a existir respostas, mas são muito ainda parciais e difíceis de obter. Nós temos, por vezes, doentes com quadros, enfim, crónicos, que têm uma grande dificuldade de integração em hospitais de dia, em estruturas chique e valentes que possam, de algum modo, facilitar o processo de reabilitação. E depois parece-me que temos... E quando pensamos em saúde mental tendemos a pensar nestes doentes mais graves. Mas depois temos o conjunto da população que, do meu ponto de vista, carece, na sua larga maioria, de cuidados de saúde mental, ao nível dos cuidados sob primários. E, portanto, nós sabemos que a porcentagem de pessoas que sofrem de perturbações de ansiedade e de perturbações depressivas é muito considerável. Estamos a falar na ordem dos 30%, 40% da população que sofrem num dado momento da sua vida. Não tenho presente bem os nomes, mas creio que, por exemplo, as perturbações de ansiedade andavam na casa dos 18%, em termos de prevalência de vida. Portanto, as pessoas sofrem de uma perturbação desta natureza ao longo da sua vida. E nós aqui temos, de facto, uma carência grande porque os cuidados que são portados a estas pessoas são... Ou as pessoas têm capacidade de recorrer aos serviços públicos e vão aos serviços públicos ou de psiquiatria ou de psicologia. E depois podemos discutir também esta questão da psicologia e da psiquiatria nesse tipo de cuidados. Ou as pessoas não têm e que têm que recorrer aos cuidados públicos e aqui esperam e têm, por exemplo, ao nível das intervenções psicológicas. O meu conhecimento é que têm sessões de psicoterapia, ou até quando chegasse a psicoterapia, tratamento psicológico muito espaçado no tempo. E nós sabemos que as sessões despassadas no tempo para dizer a sua eficácia. Portanto, se quiser, eu costumo usar esta analogia. E depois isto tem uma desvantagem, que é que as pessoas descredibilizam o tratamento psicológico porque ele não funciona. Isto seria como eu chegar ao médico e dizer, estou com uma cefaleia enorme, com uma dor de cabeça, e o médico estava, ao invés de mil miligramas de paracetamol ou um grama de paracetamol, dá-me 100 miligramas porque não podia pagar mais. E eu ia dizer, paracetamol não funciona. Quer dizer, portanto, ia descredibilizar. Portanto, eu vejo, nós podemos depois falar mais sobre isto se quiser. Eu penso que nós temos aqui, temos algumas respostas que vão acontecendo, por exemplo, agora a resposta dos cheques psicólogos, mas que eu penso que são muito... Posso depois discutir os problemas que eu vejo neste tipo de... Se calhar para não monopolizar agora o debate... Não, mas pode, mas pode. Eu vejo um primeiro problema grave, que é as respostas não são integradas. E quem me ouvir a dizer isto pode parecer que isto é uma posição corporativa. Ele está a dizer que são precisos mais psicólogos nos serviços de saúde. Sim, são precisos mais psicólogos nos serviços de saúde. Mas há muitas intervenções que podem ser... Intervenções de natureza psicológica que podem ser asseguradas por outros profissionais com o apoio de psicólogos. E portanto, nós não precisamos... Há estudos... Eu refiro de vez em quando este estudo, que é um estudo que se eu recentemente numa... Na Lancet, que fazia... Já não me recordem que para isto, no Reino Unido, julgo que era no Reino Unido, fazia intervenção ao nível das insónias com enfermeiros ao longo de seis sessões, com uma elevadíssima eficácia. Com tratamento psicológico. Está bem? Portanto, nós podemos ter... E há imensos estudos que mostram isto. Os psicólogos, sobretudo em quadros clínicos menos graves, podem delegar funções e facilitar o treino ou de outros profissionais ou até para-profissionais. Estou a pensar, por exemplo, padres. Por que não dar apoio a padres que possam estar mais junto das comunidades? Sim. Agora, estamos a falar... Vamos ver se a gente se entende nisto. Eu não estou a dizer... Isto depois também é confundido como é preciso uma mão amiga. Eu acho que não. Que é preciso cuidados, saúde... Com evidência empírica, claro. Com base científica. E nós precisamos de os avaliar. E precisamos de os avaliar, quer nos para-profissionais ou noutros profissionais, quer nos próprios psicólogos. Eu acho que neste momento nós temos uma carência de avaliação. Ou seja, se eu perguntar assim, qual a eficácia do tratamento psicológico para a depressão em Portugal de natureza não farmacológica? Eu não sei. Não sei porque não há dados. No Reino Unido há. Ok? Eu sei que no Reino Unido, e calmo-me já a seguir, eu sei que no Reino Unido foi implementado um sistema que eu acho a todos os títulos, nos cuidados de saúde primária, todos os títulos único no mundo e está a ser copiado noutros países, nomeadamente até em Espanha agora, que oferece cuidados de saúde nos cuidados primários de natureza psicológica. Portanto, oferece tratamento psicológico. Começou por ser para a depressão e para a ansiedade, agora oferece para um conjunto diversificado de quadros clínicos. Se forem ver os relatórios, os relatórios estão disponíveis, é anglo-saxónico, estão disponíveis na NET. O último relatório que o viu se tinham tratado em dois anos 1,2 milhões de pacientes e tinham uma taxa de sucesso de pessoas que recuperavam, portanto deixavam de estar sintomáticas, de cerca de 50%. Se nós formos ver os dados históricos, eles começam em 2009 com 33%. Portanto, com o treino dos psicólogos e dos cáncelers nos serviços, porque eles não têm só psicólogos, é um cuidado de step care, quer dizer que depende do grau de gravidade, do tipo de intervenção que as pessoas têm. E a resposta do sistema inglês, por exemplo, isto não é nada contra a farmacoterapia, eu acho que a farmacoterapia é muito importante e é muito facilitadora da adaptação das pessoas, mas há quadros clínicos que eu acho que vale a pena começar com a psicoterapia, que acele existir e que as pessoas preferem. E podemos pôr farmacoterapia em parelhado ou em segunda linha se não houver resposta imediata. Os cuidados, as guidelines inglesas sugerem que a psicoterapia para um conjunto de perturbações, como a depressão até moderada ou as perturbações de ansiedade, a psicoterapia tem eficácia suficiente e não precisamos de introduzir medicação. Mas precisamos ter estes cuidados. Mas só para concluir, eu reparo, sei que em 2009 o grau de pessoas recuperadas era de 33% e sei que a partir de dar altura ele aproxima dos 50% com o treino dos profissionais. Isto é extraordinariamente importante, porque nós temos aqui um aumento de 33% para 50%, 17% do número das minhas de pessoas é muita gente melhor. Padre Jorge, com isto que o professor Miguel falou, acredita que realmente estas pequenas mudanças podiam fazer a diferença? Eu aqui represento, obviamente, unicamente a vitrópria e a minha experiência é de coordenar um centro de escuta, que é talvez uma estrutura um pouco desconhecida, um centro de escuta em que, portanto, não fazemos psicoterapia, não fazemos qualquer tipo de acompanhamento do ponto de vista psiquiátrico, ainda que paralelamente oferecemos isso, mas de facto eu só posso referir-me exatamente ao trabalho. E quando escuto, que é a minha atividade principal no diário, a perceção é, e é, volto a dizer, é a perceção de que o bem-estar psicológico está a diminuir. E digo aqui bem-estar porque, tenho aqui, saludando-vos, desculpem, ainda não vos soltei, vocês somos profissionais, não é? O bem-estar, se calhar, é muito anterior à questão da doença ou não doença, não é? Nós estamos a falar de saúde mental, mas, como é óbvio, vamos sempre fugir para a doença mental. Porque o bem-estar mental, o bem-estar psicológico, se calhar é um conceito muito mais abrangente e, se calhar, a minha perceção é que, de facto, o bem-estar, e eu meço isso não somente na escuta diária, mas até, ainda agora, ouvi para aqui, eu vinha no trânsito, a irritabilidade com que se vê a condução, para mim é um indicador de que há algum mau-estar, quer dizer, é impossível que as pessoas andem no trânsito e que se irritem com alguém que simplesmente fez uma manobra mais vagarosa. E, portanto, a minha perceção, enquanto alguém que escuta e alguém que anda por aqui e que vai ao supermercado, as filas de trânsito de um supermercado, as filas de supermercado são, para mim, um termómetro curioso, quer dizer, que as pessoas se irritem porque o outro passou à frente. É uma perceção, que não é nenhum estudo validado, obviamente, mas é a perceção da minha vida cotidiana de que o bem-estar psicológico está em queda. Ainda que leia, como todos nós, que há cada vez serviços mais disponíveis, acompanhamento nas escolas, cuidados de saúde primários. Peço a vocês, que são profissionais, que falem do que, de facto, a ciência diz. A minha perceção é que o bem-estar psicológico está em diminuição. É sim, doutora Tandarinho. É mesmo isto? O bem-estar está a diminuir, realmente? Eu acho que sim. Eu acho que esta perceção, acho que todos nós a temos, não é? Acho que, se calhar, o tipo de vida que hoje em dia, o tipo de ritmo que temos, faz-nos alterar aqui alguns padrões que, se calhar, no passado tínhamos, de vivências que eram mais promotoras de saúde mental, de bem-estar. O facto de convivermos mais, de estarmos mais presentes, não é? Esta questão agora das distâncias, não é? É tudo feito à distância, nós fazemos compras à distância, falamos com nossos amigos à distância, não é? Portanto, perdeu-se uma série de coisas nestes últimos anos que se eram promotoras de bem-estar. Entretanto, veio também aqui esta questão da pandemia, que nos levou a maior isolamento. Se calhar já caminhávamos um bocadinho para aí. A pandemia veio validar ainda mais este perigo, que às vezes é de estar com os outros. E por isso eu acho que sim, também concordo que o nosso bem-estar tem diminuído. Tem diminuído e eu, de facto, penso que o número de consultas ou o pedido de consultas tenha aumentado, pelo menos é a percepção que temos nas irmãs hospitaleiras. Temos mais pedido de consultas, cada vez de pessoas mais jovens. Temos mais internamentos e patologias aqui um bocadinho diferentes das que estávamos habituados até no passado. Portanto, acredito que sim. Mas acha que é uma maior atenção que está a ser dada pelas estruturas? Ou será... Portanto, são as pessoas que têm também uma percepção maior de que precisam disso? Ou será que é mesmo um decaído? Não sei. Permita-me... Acho que é que é um misto. As pessoas estão mais atentas. Felizmente falamos mais em saúde mental e doença mental. As pessoas estão mais alertas aos sintomas. Mas também acho que há mais procura porque realmente o nosso estilo de vida neste momento se calhar leva a que fiquemos doentes mais facilmente. O nosso bem-estar diminua. É isso, professor Miguel. Também acha que sim. Eu estava a tentar recordar os dados que tinha visto e vi recentemente dados que sugeriam que a depressão se mantém estável há muitos anos. As taxas de depressão se mantêm relativamente estáveis. E eu acho que nós temos hoje... Enfim, e assumindo que elas estão estáveis, portanto, que não estão a aumentar, eu diria que me parece que há aqui duas coisas. Por um lado, as pessoas estão muito mais atentas, não é? Quer a si próprias, quer aos amigos, quer aos filhos. Isso tem uma... Pelo menos há uma vertente muito positiva aí, que é as pessoas estarem mais atentas a esta dimensão e, portanto, poderem pedir ajuda mais cedo do que pediam anteriormente. Nós temos indicação porque há gente que tem sofrimento, e agora refiro-me mais uma vez a perturbações, por exemplo, do for ansioso, que têm sofrimento estável e nunca pediram ajuda, por exemplo, ao longo de 20 anos. Porque aprenderam a viver com aquilo. Não há mais conhecimentos. Não é só isso, porque as pessoas crescem, muitas destas perturbações estruturam-se a partir da infância ou algumas, adolescência ou outras, e, portanto, uma pessoa vai vivendo com isto e vai achando que isto faz parte de mim, que eu sou assim, que é normal, eu sou preocupado, pois toda a gente me diz que eu sou muito preocupado, estou sempre a pensar o pior das coisas. Isto às vezes traz graus de sofrimento muito, muito intensos que as pessoas, de algum modo, para prender a menos por azar e a levar as suas vidas apesar disto. Quando, de facto, nós temos tratamentos relativamente eficazes para isto, não é? E, portanto, eu acho que isto é uma vertente positiva da tal atenção. Por outro lado, eu acho que a gente se depara hoje com novos problemas que não tinha há 30 anos atrás, ou que há 30 anos tinha, e eu acho que, do ponto de vista histórico, estamos a ver um momento complicado das nossas vidas, ou complexo, pelo menos, em que eu fosse pensar, eu costumo dizer isto aos meus alunos, eu fosse pensar quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e eu acho que seria um Estado, pelo menos em Portugal, é claro que isto depois é sempre à escala de cada cultura e de cada país, mas em Portugal vivia-se um clima, provavelmente as pessoas não a viviam, viviam pior, não é? Do ponto de vista objetivo e material, mas vivia-se um clima de grande otimismo, não é? Estou a falar da faixa jovem, quer dizer, o que é que eu me lembro? Lembro-me de ver que era o muro de Berlim e, portanto, parecia que a Guerra Fria tinha desaparecido de vez, lembro-me de ver o Nelson Mandela a ser libertado e de viver isto com grande emoção, não é? Que tinha acabado o apartheid na África do Sul. Nós entrámos na comunidade europeia e parecia que a Europa era uma fortaleza de democracia e de felicidade segura, não é? Que toda a gente seria, seríamos todos irmãos da Europa, não é? Quer dizer, isto tudo tem transformação, não é? Quer dizer, em transformação muito acelerada e se formos ver, por exemplo, os inquéritos sobre a ansiedade ecológica nos jovens, não é? A ideia de que o mundo está por um fio, que estamos à beira de uma catástrofe ecológica, isto é muito perturbador para quem está a crescer, não é? Há um imaginário coletivo que, de facto... Está pessimista. Está pessimista. Provavelmente pode ser mais imaginário, mas há uma perceção que me atinge a mim até pelos médios, à exposição que temos, à exposição a notícias negativas. Eu trabalho com idosos, dirijo um lado de idosos e, de facto, as notícias que correm durante a manhã, sobretudo, para alguém que tiver, que tenha 80 anos e que esteja exposto na manhã... São muito ameaçadoras. É altamente ameaçador, quer dizer, e altamente negativo em relação ao mundo que está lá fora, até porque há alguém que está dentro de uma estrutura. Portanto, há um mundo lá fora e que não é nada de amoroso nem nada de bondoso. E, portanto, acho que há aqui um imaginário também, às vezes, se calhar... E permitam-me puxar a brasa à minha sardinha. De facto, eu continuo a acreditar na bondade e no perdão. Até como objetos de psicologia, não é? A bondade e o perdão são, de facto, estruturas, até nos estruturam mentalmente. E, de facto, se calhar precisamos de usar mais dessas armas como ferramentas comunitárias. Há um dado que, no meu diário, particularmente, me atinge, e vocês de certeza também, que tem a ver com a questão do luto. E estamos agora na altura de celebrações relativas ao luto. Nós temos, em Portugal, cerca de 120 mil mortos por ano, contas redondas. O que significa é que há de haver aí cerca de um milhão de pessoas que, por ano, estão de luto. Um milhão de pessoas, estou a fazer contas redondas. Reparem, está dito mesmo pelas normas da DGS, grande parte destas pessoas não precisam de qualquer tipo de acompanhamento psicológico. Mas precisam de estruturas comunitárias, não somente dos recursos pessoais, mas precisam de estruturas comunitárias de suporte. Que é, muitas vezes, os rituais simples e, se calhar, às vezes, não sei até que ponto é que, mesmo do ponto de vista de saúde mental, precisamos de revalorizar estruturas simples. Portanto, eu não estou a... A vizinhança, por exemplo. A vizinhança, e falam, vocês são profissionais, quanto é que pode contribuir para a saúde mental ou para a doença mental? E para a saúde física. E para a saúde física, não é? E vocês devem ter muitos mais dados. Para a saúde física. Portanto, não há necessidade de redescobrir as estruturas comunitárias de saúde, que não são serviços de saúde, mas que são estruturas que promovem a saúde. Não sei, vocês, por exemplo, sei que têm equipas de intervenção comunitária, inclusive as irmãs dos hospitaleiros. Não sei qual é a vossa experiência. Sim, lá está. Acho que, no passado, viemos muito mais em família e em comunidade. E os vizinhos aqui tinham um papel muito importante. Nós temos uma equipa de apoio domiciliar na área da saúde mental que visita pessoas que estão completamente isoladas. Mesmo vivendo no meio de outras pessoas, a verdade é que não têm relações com os vizinhos, nem com outras pessoas. Portanto, isto foi uma coisa que se foi perdendo. E, obviamente, que nos dá mais segurança saber que o nosso vizinho é uma pessoa que nos pode ajudar. Ou que podemos conversar um bocadinho, não é? Isto é promotor também de bem-estar. E foi algo que fomos perdendo. Só comentar uma coisa, já, porque achei muito interessante. É engraçado, eu estava a falar dos jovens e falou dos idosos. E nós temos o... E é verdade, estou completamente de acordo com o que disse e com o que disse também a Catarina. Nós temos uma população a envelhecer, não é? E, portanto, uma das consequências deste envelhecimento é que as pessoas vão ficando mais sós. E, portanto, eu acho que precisamos de fortalecer estruturas de apoio comunitárias que facilitem com que as pessoas não se sintam sós. Isto pode parecer uma coisa pouco relevante, dito assim, mas nós temos dados que mostram uma coisa muito curiosa. A solidão, o suporte social que as pessoas têm, é um preditor. Portanto, tem o mesmo peso na mortalidade que tem outros fatores de risco de saúde física. Fumar, não fazer exercício físico, ter poucos cuidados com a dieta, tem exatamente o mesmo peso. Portanto, se nós conseguirmos aumentar a percepção do suporte social das pessoas e dos idosos, eu acho que é um grupo particularmente vulnerável, nós estamos a fazer, de facto, uma melhoria na sua qualidade de saúde e aumentar a sua longevidade, potencialmente. E isso parece-me, de facto, muito importante. E o exemplo do luto que deu, também estou completamente de acordo. Não é preciso nenhum tratamento, a não ser quando temos luto complicado. Alguns desses casos transformam-se em luto complicado e precisamos, de facto, de fazer tratamento. Mas quando não temos, nós estamos preparados. A estatística fala sempre a 10%, que são complicados e as outras precisam de algum tipo de acompanhamento. Mas em 60% dos casos... Certo, não em mais, provavelmente em mais. Provavelmente em mais. Passamos, então, agora a ver e a ouvir o testemunho da Sofia, que tem 37 anos e sofre de bipolaridade tipo 2 e está a ser acompanhada pelas demais hospitaleiras desde 2022. Sofia, então, qual é que é o seu diagnóstico e como é que o descobriu e quando? O meu diagnóstico é a doença bipolar, acho que é tipo 2. Descobri aos 21 anos. No momento estava na Suíça. Não me lembro muito bem o episódio que foi, mas só sobre anos mais tarde o que tinha feito e quando regressei, tive que regressar a Portugal e foi aí que descobri que tinha a perturbação bipolar. Naquela altura era um tema muito falado, conhecido ou não fazia ideia? Não, não me fazia ideia, não sabia. E como é que, agora falando destes anos, como é que o facto de ser acompanhada aqui e o acompanhamento que lhe é dado, a ajuda, faz com que o seu dia-a-dia seja o mais normal possível e normal, não é? Sim, como já são 17 anos, quase 18 anos de doença, já sei observar os primeiros sintomas e sei que tenho que pedir logo ajuda, sei que não posso deixar a medicação, porque a medicação é para ser tomada todos os dias, também quero, é muito importante a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, dos enfermeiros e todos, a equipa toda reunida dão-nos segurança para podermos seguir em frente. Que sintomas é que lhe aparecem ou de vez em quando a alertam para que se calhar precise de parar? Normalmente eu tenho mais mania do que depressão, depressão só tive dois episódios, de mania é que tive mais episódios. Os primeiros sintomas que eu começo a notar é não dormir, fumar bastante, pensamento muito rápido, falo, falo, eu falo mas o meu pensamento ainda é mais rápido do que isso e fico um bocado agressiva. Logo quando eu começo a não dormir eu peço logo ajuda, porque sei que se eu não pedir ajuda isso pode agravar e pode virar uma crise que o meu tratamento pode ir todo por água abaixo. Estava aqui a falar de mania e depressão, que diferenças é que? É assim, na minha doença bipolar tem episódios de mania, que como eu já expliquei é a privação do sono, é a agressividade, por exemplo também gastar dinheiro sem ter noção, vários fugir, fugia de casa, não me lembrava para onde, mas queria fugir e também tem o de depressão, essa já tem o menos que é estar, como é que eu ia dizer, estar no fundo do poço, não saber de ninguém, não ter reação, só querer desaparecer, não querer falar, mais ou menos é esses os... E como é que é o seu dia-a-dia? Aqui na casa eu agora estou num estágio do SEI, é ali na lojinha da Colorir e está-me a fazer muito bem porque está-me a preparar para quando eu estiver alta para poder ingressar no mundo de trabalho, mesmo sendo um bocado difícil lá fora porque não há um bocado de estigma da doença mental e tudo, mas pelo menos estou a fazer aqui um treino para que possa ter as ferramentas para poder trabalhar lá fora. A doença mental não é nenhuma proibição para que a vida seja normal? Não, logo que nós tenhamos, que tomamos logo a medicação direitinha, também é muito importante o aconselhamento do psiquiatra e do psicólogo, também é muito importante e os enfermeiros também, saber que podemos contar com eles e as monitoras e as auxiliares, nós aqui devem ter uma família e sabemos que se tivermos algum problema que podemos contar com eles, mesmo que às vezes não queremos falar ou que queremos só para nós, mas nós temos que falar, temos que nos abrir, que assim é mais fácil. Doutora Catarina, como é que se percebe, relativamente a este acompanhamento que é dado aqui à Sofia, acredita que é um acompanhamento importante e que realmente faz a diferença para cada uma destas pessoas que precisa desta ajuda, não é? Eu caso a Sofia em particular não conheço, mas posso falar no acompanhamento em geral que se faz na casa de saúde, não é? Nas irmãs hospitaleiras. Portanto, a partir do momento em que se é internado, passa-se depois aqui por um processo de reabilitação. Depois de uma estabilização clínica, são depois trabalhados, são feitos alguns treinos para que a pessoa possa endereçar novamente na comunidade, isto numa doença mental mais grave. Temos, por exemplo, residências de treino e apartamentos na comunidade em que se vai treinando aquelas competências de vida diária que nós temos, como cozinhar, fazer compras, dirigir a própria medicação. Aqui o nosso apoio também a nível de psicologia passa muito pela psicoeducação e vimos que a Sofia estava a falar aqui na identificação dos sintomas, quais são os sintomas de risco, o que é que tem que fazer quando os sintomas aparecem. Pronto, o ter esta consciência é algo muito importante para que as recaídas não sejam frequentes. Neste momento há também aqui uma integração profissional, um CEI é um contrato de emprego e inserção, portanto a Sofia está a fazer aqui um estágio, um estágio remunerado que depois lhe pode abrir portas no futuro para trabalhar no exterior, embora ela fale aqui de uma coisa importante que será o estigma, não é? E esta questão de ter estado internada numa instituição psiquiátrica ainda tem aqui algum peso, infelizmente. Pegando aqui nisto que falou agora do estigma, o professor Miguel acredita que realmente este estigma pode fazer com que, porque assim, passar por alguma doença deste tipo, não quer dizer que cancela a vida de uma pessoa, não é? Se for controlada, se for acompanhada, não a cancela, mas este estigma pode fazer com que a pessoa não tenha acesso a... Pode seguramente, eu acho que essa é uma coisa boa do que está a acontecer, é um aspecto positivo, é que eu julgo que há um crescimento de estigma, mas eu seria realista em relação a isto, eu persiste, persiste, nós vemos associação, por exemplo, que as pessoas fazem entre doença mental e perigosidade, que não tem qualquer sustentação empírica, vemos o estigma no autoestigma, que é uma coisa curiosa, não é? Quer dizer, as pessoas autoestigmatizam-se, isto acontece muito por exemplo na depressão, as pessoas acharem, aliás é um sintoma de depressão, num certo sentido, que as pessoas acharem-se fracas, pensarem, e os familiares pensarem, se ela fosse mais forte conseguia ser vista, não está a conseguir, porque é fraca, portanto uma espécie de contaminação da doença, que a doença faz de identidade da pessoa, e que torna, eu penso que, a questão do estigma e do autoestigma, que de facto pode hipotocar a vida de uma pessoa, num certo sentido, como estávamos a ver no exemplo, quer dizer, mas o autoestigma pode ter um efeito importante no não pedir ajuda, no esconder, no não admitir para si próprio que se tem um problema, ou nos familiares não aceitarem que a pessoa tem um problema, e portanto é uma coisa que eu julgo que nós precisamos de mais literacia neste domínio, não é? é uma doença, não é? E portanto há aqui todo um equívoco de linguagem, mesmo esta questão da palavra do Doutor Miguel, que acho que é cada vez mais evidente, eu acho que é de todos nós que aqui estamos, é evidente a questão da literacia, e acho que efetivamente há aqui alguns, o facto de haver personagens públicas, que assumem uma determinada, acaba por desconstruir, mas depois, na realidade, por exemplo, uma das coisas que o Doutor Miguel estava a dizer agora, que eu vejo todos os dias, é de alguém em casa dizer, ah, tu não tens é vontade de sair, como se a doença dependesse da vontade simplesmente da pessoa, portanto, tu não tens é vontade de sair, tu não queres é ir, ou tu não queres é, ah, tu nem tens razões para estar triste. E sabe que isso, o efeito que isso tem, por exemplo, num deprimido, é ficar às vezes na dúvida se é verdade ou mentira, não é, porque como há um peso e um autocriticismo permanente, o facto das pessoas dizerem isso, faz às vezes, a pessoa chega ao consultório e diz, será que eu não quero é mesmo sair, não é, quer dizer, quando a pessoa, nós sabemos que um dos efeitos é de facto uma perda brutal de energia, portanto, se calhar uma boa, uma boa analogia para nós pensarmos é, isto é a mesma coisa que temos uma pessoa com uma gripe grave, não é, com uma perda de energia, aliás não é assim tão diferente, provavelmente o estado que nós temos, reparem quando nós ficamos com processos infecciosos virais do tipo gripe, há uma perda de energia brutal e há um abatimento do humor, tipicamente, não é, nós ficamos mais abatidos. Seria como se nós tivéssemos uma gripe grave e as pessoas à nossa volta diziam, vá lá, saiba da cama, não estejas na cama, que vais ficar melhor lá fora, não é, e portanto, tem este efeito de contaminar, de tornar difícil para a própria pessoa perceber o que é que está a acontecer. Portanto, é importante também aqui o reconhecimento dos sintomas e eu queria lhe perguntar, Padre Jorge, se lhe chegam a si, estava a dizer há pouco que o seu trabalho diário é a escuta, se lhe chegam a si, casos em que não conseguem perceber bem o que é que se passa, têm, há os sintomas ali e como é que é possível ajudar de alguma forma estas pessoas? Permitam-me, vocês são profissionais obviamente e não estamos aqui a fazer sequer paralismos, eu acho que um dos grandes contributos comunitários e eclesiais, obviamente, por consequência, tem a ver exatamente com a escuta, a escuta é por si mesma terapêutica, como vocês sabem, muito melhor do que eu, a escuta por si mesma é terapêutica, ou seja, não é para curar doenças, mas é para prevenir doenças e grande parte das pessoas que nos encontram, pelo facto que nos procuram, têm necessidade de validação dos seus processos, às vezes de vida. Portanto, eu digo muitas vezes que a minha grande frase no dia a dia e se calhar que é uma frase, que é, qual é a sua história? e normalmente não é preciso fazer muito mais do que isto. Então, qual é a sua história? O simples facto da pessoa ser capaz de verbalizar a sua história, de fazer a narrativa da sua história, por si só é terapêutico. Obviamente, não estou a falar em doença mental, cura-se porque ou isso, obviamente, isto é a banalização da psicologia. Mas, de facto, permitam-me sempre estar insistindo nisto, eu acho que isto está ao alcance da saúde mental, o prevenir e o proporcionar e o aumentar, digamos, a perceção de saúde mental, às vezes está ao alcance de 100% das pessoas, que é a capacidade de escuta, de escuta respeitosa, de escuta que espera a resposta, de escuta que não interrompe, de escuta que não moraliza, de escuta que é escuta. E este acompanhamento é importante também para que as pessoas, se calhar, deem o próximo passo, que é procurar alguém. Procurar alguém, por exemplo. Aliás, no nosso centro de escuta, em situações, obviamente, identificadas, nós temos um serviço de psiquiatria, um serviço de psicologia externo, portanto, não tem nada a ver connosco. Mas que nós dizemos, de facto, olha, tendo em conta isto e isto, tendo em conta a sua história, se calhar precisa de uma ajuda. E, às vezes, até para a fidelização a um serviço de saúde, passa por uma escuta anterior e pelo acompanhamento. O Papa Francisco é absolutamente um homem excepcional em muitos aspectos, mas nos documentos dele, e para vocês que são investigadores, vejam quantas vezes, são centenas de larguíssimas pessoas, é que ele utiliza a palavra acompanhar. Porque intervir verticalmente é bastante fácil, não é? Eu faço uma consulta, saio e desapareço da pessoa. De facto, parece-me que mesmo, e voltando à questão comunitária, o segredo tem a ver com o acompanhar. O estar neste momento, no momento em que está muito bem, no momento em que está muito mal, no momento em que estabilizou, haver alguém que escute. Isto é a estrutura familiar que antigamente estava lá e que agora, muitas vezes, e por muitas razões, pode não estar. Portanto, já não sei qual era a pergunta original. Não, não, era relativamente a esta importância de escutar e de ouvir, porque nem sempre é dada importância, eu acho que também é este o problema hoje em dia, não há tempo para escutar nem para dar atenção aos pequenos sinais. Mas, permita-me, eu acho, e passo-vos a palavra, mas o que é que se pode fazer do ponto de vista da literacia? Nas escolas, por exemplo, vocês têm um projeto que não se trece nas escolas, quer dizer, eu acho que o segredo está aí. A prevenção, não é? A prevenção. Trabalhar desde muito cedo, e se calhar o professor Miguel inteiro assim. Força, força. Nós temos um projeto que trabalha muito isto, técnicas de resolução de problemas, técnicas de mindfulness, que é algo que neste momento também já se fala bastante. Portanto, são estratégias realmente em que os meninos aprendem a identificar as suas emoções, que é uma coisa importante, identificar as emoções, saber comodizar com cada uma das emoções, normalizar algumas emoções. Porque também agora acho que vivemos um bocadinho naquele... Por exemplo, ao ficar estamos a falar do luto, não é? A tristeza muitas vezes é logo pensada que é uma doença, é logo encarada com uma doença, não é? E muitas vezes nas crianças isto também acontece, não é? Normalizar algumas emoções e saber lidar com as situações. Portanto, a prevenção é muito importante. Este trabalho com as crianças, trabalho com as famílias, não é? Com os educadores, com quem é educador. Penso que por aí poderemos começar um trabalho que depois tenha frutos. Se calhar educar também um bocadinho mais os mais novos para esta realidade e para... Lá está, a tristeza e algum tipo de sentimentos não são propriamente uma doença, mas também se pode tentar perceber de onde é que vem e se pode ser ou não algo que evolua, mas no seu caso... Eu ia dizer que a Dra. eu estou a falar aqui da prevenção ao nível das escolas. Uma outra dimensão muito importante em que eu estava a pensar da prevenção é a parentalidade positiva. Provavelmente não há nada que dê mais rentabilidade do ponto de vista financeiro, em termos futuros, que nós termos pais que são pais adequados, não é? não são pais perfeitos, porque agora também há muito esta coisa de, não são pais perfeitos, são pais adequados, e pais adequados são pais que providenciam afeto, que são afetivos, mas que ao mesmo tempo providenciam disciplina, em grau QB, e portanto há vários programas centrados na parentalidade positiva, nós temos, vale a pena visitar estudos longitudinais que são feitos em pequenas comunidades, há um na Nova Zelândia, que foi feito há muitos anos atrás, e as pessoas foram seguidas durante 30 anos, e é impressionante os gastos e os resultados em movimentais negativos de crianças, por exemplo, que têm perturbação de comportamento na idade, na idade precoce, e depois uma enorme percentagem destas crianças, por exemplo, têm atividade criminosa na idade adulta, e os custos que isto têm, eles custaram uma comunidade inteira, este estudo é um estudo muito original, feito na Nova Zelândia, julgo que há 30 anos atrás, se bem me recordo, isto está uma comunidade, o desenvolvimento da comunidade inteira ao longo de 30 anos, e de facto quando se vai ver coisas como pobreza, parentalidade, são preditores fortíssimos de maus resultados, digamos assim, mais tarde, e portanto vale a pena, e eu acho que vale a pena investir também nesta realidade, mas voltando atrás, agora aproveitando para fazer a ponta, eu acho que a escuta é uma componente da nossa atividade também, é uma componente importante, não é, quer dizer, e que muito provavelmente, eu diria, estava a dizer que ela não é terapêutica no seu caso, eu diria que se calhar é, é terapêutica, para os que há, nós temos gravidades muito distintas, não é, mesmo se pegarmos numa coisa como, eu imagino que só escutar alguém que tem, e agora vou usar palavrões, está bem, que tem uma perturbação de pânico, por exemplo, não é, o que é que é uma pessoa que tem perturbação de pânico? É uma pessoa que tem ataques de pânico, não é, que tem medo de ter ataques de pânico, escutar é importante, mas não vai resultar, ok, seguramente, mas se calhar com uma depressão ligeira, de alguém que está no começo de uma depressão ligeira, escutar, sobretudo em alguém que não tem essa escuta noutro sítio, não é, é muito importante, porque já estamos com pessoas com uma solidão terrível, não é, e entregues a si próprias, uma depressão ligeira vai-se agravar, quase de certeza, não é, ou tem potencialidade para se agravar, haver alguém que escuta esta pessoa, que está com esta pessoa, pode desempenhar o papel que tradicionalmente era desempenhado pelos amigos, e que esta pessoa pode manter, não é, portanto, aí pode ser terapêutico, não é, se tivermos quadros com mais gravidade, provavelmente precisamos mais de escuta, mais qualquer coisa para além de escuta, precisamos de intervenções clínicas, não é, sejam psicológicas, sejam farmacológicas. Permitam-me deixar aqui, se calhar, não sei se têm algum dado para secundar ou para continuar isto. Estes dias, pelo facto de um caso mediático, está aí a questão da reclusão ou não reclusão de alguém que tenha doença do foro mental, um caso público, por demais, há algum dado, mesmo do ponto de vista académico, estamos numa população reclusa, de cerca de 12 mil reclusos em Portugal, não é preciso de tirar nenhum curso superior, nem de fazer nenhum, para perceber que muito mais de 50% de pessoas com perturbação. É, seguramente. Tem algum dado que diga o que é que é feito pela população reclusa, pela saúde de uma população que, provavelmente, entrou por esse motivo, e vai sair, provavelmente, agudizado também, por esse motivo. Conhecem alguma... Eu julgo que... Porque estava a falar, desculpa, na Austrália havia um... era preditor, uma doença era preditor de um futuro... Este estudo foi um estudo observacional, a comunidade chamava-se Dunding. Portanto, se colocarem estudo de Dunding, ele vai aparecer e os resultados são, de facto, são impressionantes, são mesmo impressionantes. Porque, assim, nós não podemos manipular experimentalmente... Quer dizer, a gente não pode... Quando eu digo assim, a parentalidade positiva, voltando um pouco atrás, a parentalidade positiva é preditora de bons resultados de adaptação mais tarde. A gente não manipula isto experimentalmente, não é? Não põe os pais a maltratar as crianças e outros pais a não maltratar para ver qual é o efeito. Perfeito. Mas garanto, se pudéssemos fazer isto, infelizmente temos muitos casos de maus-tratos em que a gente vê o efeito psicológico, não é? Nas ressoas, não é? Que é absolutamente terrível, não é? E, portanto, estes estudos observacionais permitem, de facto, não tendo dados experimentais, verificar o impacto ao longo do tempo destas dimensões ou destas variáveis. Quanto à questão da população prisional, eu não sou um perito na área, portanto, não há uma realidade que eu acompanhe, mas eu julgo que há alguns estudos curiosamente feitos, estou-me a lembrar de um colega de Coimbra, cujo modelo de trabalho com a população delinquente é tentar perceber até que ponto é que as atividades, até que ponto é que, por exemplo, a conduta agressiva é uma forma de defesa de uma fragilidade. E quando se consegue a se ter esta fragilidade, isto pode ser transformador, não é? E, portanto, isto tem a ver com a questão da bondade que colocavam no começo, como parece. É, há um livrinho que vocês devem conhecer melhor que eu, no caso, o Mauldias, que dizia a bondade e o perdão como ferramentas, digamos, da saúde mental. E, de facto, não é preciso, de facto... Às vezes a bondade é connosco próprio. Sim, 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 a bondade é o objeto. E para terminar, porque estamos aqui a chegar ao fim, e começo por si, há então esta necessidade de ter um equilíbrio entre a palavra e a escuta e os fármacos, esta parte mais, se calhar, científica da coisa? Eu acho que, para bem de tudo, eu acho que a ciência está mais humilde, e, portanto, precisamos todos uns dos outros, todos. Portanto, isto nem ninguém agora pode dizer, agora é a vez da farmacologia, agora é a vez da psicoterapia, agora é a vez do counselor, agora é a vez do... Nós, acho que todos nós estamos bem mais humildes, e acho... É a minha percepção diária, não é um caso de estatística, não é? Mas acho que há, de facto, um equilíbrio muito maior na leitura da individualidade de cada pessoa, primeiro, portanto, cada pessoa é uma história, e depois nesta aliança terapêutica, e é a palavra, acho que é a mesma expressão certa, a aliança terapêutica entre psicofármacos, entre psicoterapia, entre counselors, entre, às vezes, até as ditas alternativas, que vocês dirão, é lá, calma, por aí não, mas até algumas alternativas, até alguns serviços, digamos, que são comunitários, ou seja, não precisam de nenhum serviço organizado, as estruturas de vizinhança, as estruturas, os organismos paroquiais, os grupos de jovens, tudo isto, uma aliança terapêutica entre isto, entre todos estes atores, acho que prediz, é um bom auspício. É necessária esta aliança? É, sem dúvida, não é? As pessoas, isto é um caminho, não é? A primeira parte realmente tem que ser bem avaliado, como dizia muito bem, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é único, portanto, avaliar individualmente, perceber o que é que, porque às vezes, e se calhar já é o que já se foi dito aqui, se calhar às vezes é só escuta, outras vezes é por esse acompanhamento, e se calhar numa fase posterior, ou quando este acompanhamento, por exemplo, psicológico, não é suficiente, juntar aqui a farmacologia, claro que sim, mas depende de tantos fatores, não é? Depende da gravidade da sintomatologia, depende dos recursos que a pessoa tem para lidar com o que se passa, depende também de tudo que está, do contexto que está à sua volta, não é? Que pode ser um contexto que ajude ou prejudique, portanto, mas sim, cada história é única, não é? Eu queria aproveitar para dizer uma coisa sobre isto, está bem? Porque eu comecei por falar e por fazer publicidade ao sistema inglês, então vou terminar fazendo publicidade ao sistema inglês, está bem? O sistema inglês começa de uma forma muito interessante, a partir de 2008, com um relatório, curiosamente, de um economista, não de um psicólogo. O relatório está disponível na NET, chama-se relatório Layard, Layard Report, e basicamente demonstra os custos que a doença mental tem no sistema, enfim, nas finanças britânicas, que eles calculam na altura como sendo 2% do produto interno bruto, e calcula quanto é que gostaria colocar counselors, portanto, terapeutas com treino relativamente reduzido, e depois terapeutas, psicólogos com treino mais profissionalizado no sistema de saúde britânico, prestando cuidados de saúde à população. E começaram um pouco mais tarde com dois centros de saúde, e depois expandiram, e hoje temos o território nacional com cuidados de saúde, com os tais 50% de recuperação que eu estava a referir atrás. E uma das coisas interessantes do sistema inglês, e era com isto que eu queria terminar, é que quando um economista, que foi o que fez o relatório, e um psicólogo, se encontram com o ministro, com a ministra da Saúde da altura, isto foi no tempo, se eu não estou a cometer um erro, de Tony Blair, e curiosamente todos os ministros subsequentes mantiveram este sistema, não alteraram este sistema de saúde, de cuidados de saúde, ao nível do tratamento psicológico. Quando se encontram com o ministro, a ministra diz uma coisa que é precisamos de ter gente que ouça, portanto, uma expressão parecida com a que o seu padre utilizou, e o David Clark, que é o psicólogo responsável por introduzir este modelo, diz, não, não, nós precisamos de mais do que isso, também não chega a ouvir, nós precisamos de cuidados, não estou a dizer que estou indo de acordo consigo, estou só. Mas fazem uma coisa muito importante a partir daí, que é, decidem que os cuidados têm que ser avaliados. E, portanto, todos os doentes, ou todos os pacientes que fazem tratamento psicológico nos cuidados de saúde, em todas as sessões de psicoterapia, preenchem dois questionários, pequeninos, um de nove ítomos e um de sete ítomos, em todos. Isto significa, isto por causa de cada caso é um caso, e é por isso que eu queria terminar, isto significa que nós temos dados de milhões e milhões de pessoas. Dados esses que estão a permitir produzir estudos, hoje começa-se a falar muito, fala-se muito de medicina personalizada, a identificar quais são os preditores que facilitam com o tratamento melhor. E, portanto, neste momento é possível, nós temos estudos publicados com mais de um milhão de pacientes, em que percebemos qual é o trajeto desses pacientes, que terapia funcionou melhor com eles. E, portanto, a avaliação, do meu ponto de vista, a avaliação dos cuidados de saúde, deveria ser feita também em Portugal, não só por uma questão de monitorização desses cuidados, mas também por poder produzir evidência científica que nos permita melhorar esses cuidados. Muito bem. Obrigada aos três por terem estado aqui comigo hoje a debater este assunto tão importante. Obrigada também a quem está desse lado e até à próxima. Obrigada. 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 Obrigada.